Fala turma, sejam todos bem-vindos aqui lá em Mostra Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Fala aí galera, como é que estão vocês? Tudo certo? Olha aí. Aqui, aqui, Fiat Uno, 2012, bebendo pra caramba. É, diz o proprietário dele que tá parecendo um V8 aqui, né? Fiat Uno aí, ó, Paraibuna, né? Veio aí mais um cliente de Paraibuna, esse aqui foi indicado por aquele outro cliente do Celta e trouxe pra nós resolver o problema de tá gastando pra caramba. Vou pegar a luz aqui, primeira coisa, não tem capa de corredentada, tá fazendo um óleoinho aqui, vou botar a luz daqui, aqui ó, a mangueirinha do Blue By aí, toda destruída, a mangueira, vamos trocar essa mangueira, vamos ver como é que tá esse filtro de ar aqui. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir esse filtro de ar aqui, peraí. Nossa! E nojo! Olha só! Tá, isso aqui já vai pra nossa conta aqui. Uma bancadinha aí. Não tem mais receita. Ah, mas você já vai condenando peças e é isso que tá gastando? Não, cara! Agora, como eu já disse, a minha obrigação é olhar o carro por inteiro, passar tudo o que tem que ser feito pro cliente, resolver a reclamação primária e deixar ele imperfeita as condições de financiamento. Se o cliente quiser só resolver o problema dele, a gente vai resolver só o problema. Se ele quiser aproveitar e fazer tudo, a gente faz tudo. A minha obrigação é dizer a real situação do carro. E a obrigação do cliente é fazer o que ele quiser. Pronto! Acabou a história. Não tem muita coisinha. Então, o filtro de ar aí tá destruído, Blue By já era. Eu vou tirar essa mangueira aqui, vou entrar com o scanner e vamos ver o funcionamento do carro e ver o que o scanner vai nos dizer. Porque scanner não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o reparador. O scanner só diz qual é a situação do carro. E vai de você em saber interpretar o scanner, os parâmetros, os códigos e o sistema de funcionamento pra saber o que aconteceu com ele. Vamos lá fazer o diagnóstico. Scanner já ativado, vamos ver falhas. Ó, sensor de detonação, circuito efeitooso presente, sensor de temperatura da água, circuito efeitooso passado, né? Falta de autoaprendizado da roda fônica, ó. Isso aqui indica que temos um problema aqui, ó. Tá? Corrente, correias, sincronismo. Beleza. Agora nós vamos para leituras. Leituras, vamos ligar o carro. Lâmpada de injeção sempre acesa. Vamos lá. A gente já anota o funcionamento quadrado do carro. Vamos ver aqui. Vamos pegar alguns parâmetros aqui, ó. Carga do motor. Pressão do coletor alterada. Bem alterada. Tempo de injeção. E a sonda. Carga do motor acima do limite. Pressão do coletor acima do limite. A sonda tentando trabalhar, mas, ó. Não tá conseguindo trabalhar linearmente. E o tempo de injeção em marcha lenta, 6.5, 6.3 milissegundos, aí, ó. Então, é, turma. Temos um excesso de carga. Temos pressão de coletor. Temos um tempo de injeção alterado. Temos uma sonda alterada. E nós temos aqui, deixa eu voltar aqui. Um código de falha de aprendizagem de roda fônica. E um funcionamento totalmente quadrado. Muito provavelmente nós temos um motor fora de sincronismo. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou remover essa capa. Vou remover a bobina aqui. Vou inserir ferramenta, relógio comparador. A gente vai ver como é que tá. Já tá sem a capa da correia. A correia tá esticada demais. Tá feia de que dói. Aqui tá muito horrível já. Vamos conferir regulagem de válvulas também. Tirar esses vazamentos. Junta a tampa de válvulas aqui tudo. Vou montar o orçamento. Vou passar esse orçamento pro cliente. E vamos ver o que ele autoriza. Né? Galera. A gente começa a desmontar e começa a surpresa. Olha o que tá vazando de óleo por tudo aqui, ó. Olha o que tá vazando de óleo por tudo aqui, ó. Olha o que tá vazando de óleo por tudo aqui, ó. Caindo lá entre o motor e câmbio, ó. Daqui a pouco vai encher essa embreagem de óleo. Tá horrível, né? Ó o nosso Blue By aqui. Olha só. Sacola plástica, cinta, mas não sei o que aqui. Caramba. Horrível. Horrível, 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 tá? Aí a gente vai dando uma olhada aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Eu vou tirar a bobina aqui e vocês vão ver. A válvula termostática tá vazando. E o sensor temperatura tá acabado. Caramba. Corpinho. Cruze. Esse corpinho tá tenebroso. Tenebroso. Ah, meu Deus do céu. Aqui vai dar trabalho. Mas a gente vai dar um jeito. Vamos lá. Já tô aqui com o relógio comparador instalado. E a ferramenta aqui, ó. E a gente pode ver que ela não casou, né? Então deixa eu pegar aqui, ó. Vou encaixar minha chave aqui embaixo. Vamos pegar aqui. Ó. Vamos ajustar o relógio comparador ali, ó. Passou. Passou. Pronto. PMS. Encontramos o PMS, né? Ferramenta tem que encaixar. Mais um Fiat Uno fora de ponto. É triste, né, turma? É isso aí. Então a gente vai agora descobrir quantos dentes ele está fora de ponto, né? Deixa eu ver se eu consigo ver mais ou menos pela ferramenta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele tá reto. Cara, aqui vai dar... Viu? Vai dar um dente. Vai dar um dente. Um dente fora de ponto. É... O pessoal ainda não aprendeu a sincronizar Fire, né? É, beleza. Vamos... Agora remover essa tampa. Vamos lavar isso aqui tudo primeiro. Vamos lavar essa tampa, trocar essas... Essa junta aqui. Vamos tirar a correia dentada. Vamos tirar a retentor... A polir de cima. Vamos tirar a polir de baixo. Trocar os retentores que estão vazando o óleo. É... Trocar a junta a tampa de válvula. Conferir a folga de válvulas também. Eu vi que o corpo tá sujo. Vamos ter que dar uma limpada. As velas. Vela eu tirei uma só. E... Já era pras velas aí. Né? Até com... Marca de ferrugem aqui em cima. Acho que deve estar andando no álcool esse carro aqui. Mas cara, do jeito que eu tô trabalhando não adianta. Tô totalmente errado. Fit, uno, fire. Ó. Fora de ponta. Os ferramentos deviam entrar... Direitinho, mas não entra. Tá aqui, turma, ó. Fiz uma flechinha aqui em cima. E um risco aqui embaixo, ó. Tá? Tá bem reto aqui, ó. Bem aqui tem um risquinho, tá vendo? Eu não tenho caneta de outra cor. Então vai ter que ser essa aqui mesmo. Tá? Agora eu vou colocar a ferramenta lá. E a gente vai ver quanto que eu sou do ponto, ó. Aqui... Tá no zero grau, tá? Aqui a ferramenta, ó. Não encaixa, ó. Vamos lá. Deixa eu reposicionar aqui. A gente vai ver. Cada risquinho aqui é um décimo de milímetro. E cada aqui, ó. Do zero a um noventa é um milímetro. Noventa a oitenta é outro milímetro. Oitenta a setenta é outro milímetro. Então três milímetros, tá? Três milímetros que o pistão baixou aqui é referente a um dente aqui na roda do comando. Beleza? Então o carro tá um dente fora de sincronismo. E como esse carro tem sensor de fase e sensor de rotação, ele vai enlouquecer e vai acender a lâmpada da injeção lá dentro. Vai dar aquelas folhas todas, tá? Então agora assim, ó. Totalmente sincronizado. Eu vou lavar isso aqui com uma gasolina. Aí eu vou tirar a tampa de volta pra sujeira não entrar lá pra dentro. E a gente vai começar a fazer o trabalho aí como deve ser feito. É, turma. Dá trabalho. Mas vai ficar bom. Vamos lá, turma. E já desmontamos todo o Uno aqui. Ó. Retentor vazando. Retentor vazando lá embaixo. Bomba d'água parece que colocaram nova, né? Tá bom? Bomba d'água vai ficar a mesma. Aqui, ó. Olha o chicote do nosso interruptor aqui. Nosso sensor de detonação, né? Todo ruído. Vamos ter que dar um talento isso aqui. Ver se tá dando continuidade até o modo. Se não tem que consertar isso aqui. Se não tem que trocar o chicote. Isso vai dar pra fazer reparo. Aqui eu já fiz o teste. Já é. Tores. Sensor temperatura. As velas que tá com vela errada e vela desgastada. O tensor original Fiat. O anel de vedação atrás da bobina. A junta de válvula. Filtro do ar. E a mangueira aqui com o respiro do Blue By inteiro, né? Aqui em cima da bancada que nós temos aqui, ó. Tem que lavar isso aqui tudo, ó. Porque tá feio demais essa bobina. Olha o estado dessa bobina. Olha que coisa linda, né? E trocar esse anel de vedação. Vamos dar um talento nesses bicos. Olha o corpo. Olha esse corpo. Isso aqui não é um corpo decente, gente. Isso aqui não é um corpo decente. Olha só que coisa mais feia do mundo. Tampa de varva aqui, ó. Puro lodo. Olha o lodo. Vazando óleo por tudo, ó. Feio os livros. Isso aqui não é vida, gente. Isso não é vida, não. Dá um talento nessas polias aqui. Os cabos de vela. Olha esses cabos de vela aqui, ó. Olha aqui, homem. Tudo. Olha que cidação aqui, homem. Macredo. Que loucura, hein, turma? É isso aí. Olha a baciazinha de lavar peça aqui, ó. Eu não tenho lavador de peça. Eu lavo na bacia. Pronto. É isso aí, turma. Vamos lá. Vamos lavar tudo. Olha o tensor aqui. Ainda estava errado. O tensor é antigo, ó. Funciona? Funciona, mas está errado. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo para mostrar o barulho dele? Porque ele está todo desgastado. Está com folga, né? Horrível. Olha o meu YouTube lá bombando. Então é isso aí, turma. Vou começar a lavar tudo aqui. Vou trocar os redentores. Fazer o sincronismo correto da correia. E ajeitar aquele escote. Trocar essa válvula aqui. Trocar esse, trocar aquilo. Não tem que trocar tudo o motor. Não tem jeito, não. Aqui o coletor eu também tirei. Porque já que estava tudo fora, dá uma limpada nele, né? Sujo pra caramba. Deixa eu baixar aquele volume lá que está me incomodando. Vamos lá, turma. Agora a gente vai ver como é que ficou o nosso esquema aqui do bico, né? Nitidamente, já dá pra ver que nós temos ali uma discrepância bem grande. Vamos deixar bater tudo aqui. Surpresas, 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 surpresas. Vamos ver aqui. Temos diferenças enormes aqui. Olha aqui. 58, 61, 58, 73. É isso aí. Vamos passar pro ultrassom. Tirar as telas. E trabalhar bacana aí que esses biquinhos vão voltar a trabalhar direitinho. Enquanto isso a gente continua nesse mundo de problemas aqui. Olha aqui. Agora já está tudo limpo, né? Livre daquelas borras, daquelas cracas todas. Já troquei o retentor de cima e o de baixo lá. Está tudo muito bem limpo aqui em cima. Um pinguinho de silicone em cada cantinho vivo aqui, né? Bacana. Aqui atrás também, ó. Está tudo super limpo. Vamos pegar a lâmpada aqui embaixo, vamos olhar aqui. Olha aqui, ó. Retentor novo ali, ó. Já instalado. Beleza? Está tudo muito bem. Está mais limpo do que estava antes, né? Isso é fato. Olha aí. E aqui atrás também. A gente já vai começar a trocar os sensores ali. Vamos reinstalar a tampa de válvula agora. Tudo beleza. Mas antes, a gente vai vir aqui pra coisa aqui, ó. Olha aqui a tampa de válvula como é que está, ó. Limpa, né? E a junta nova já no lugar. Perfeito? Então eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou deixar essa luz aqui. Deixa eu reduzir a potência dela aqui. Não, não é assim. Assim. E ela vai reduzindo a potência aqui. Assim. Reduziu a potência dela. Pronto. Vamos fazer um spray. Pronto. Tivemos o ar dos bicos, né? Depois de ter feito... Eu fiz aqui retrolavagem e 15 minutinhos de ultrassom em 3 etapas, né? Vamos lá fazer um auto-check. Vamos ver agora como é que ficou. Deixa eu ligar o strobo aqui pra gente fazer aquela visão psicodélica aí, né? Pronto. Vamos ver aqui se a gente pega aqui, ó. Olha aí. Aqui deu 60, 58, 58 e 58. Então, show de bola. Agora sim temos bicos equalizados. Pronto. Essa falha já não tem mais no carro, né? Show de bola. Então, vou começar agora a montar aqui a tampa de válvulas. E já começar a montar as polias, né? Sincronizar esse motor. Depois a gente troca essa volta termostática. Troca o sensor. Já instala o coletor, bicos, tudo. E pau no gato que o carro tá quase pronto. Olá pessoal, voltamos aqui. Vai ser rapidinho esse take, né? Só quero mostrar pra vocês que já temos um sincronismo aí do motor, né? Então, deixa eu só ajustar de novo aqui. Ó. Vocês estão vendo o relógio que trabalha aqui, ó? Ó, vamos achar o ponto morto superior, ó. Ele vai, 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 vai voltar. Beleza. Agora a gente vai, 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 vai. Ó. Esse aqui é o ponto morto superior. Vamos ajustar o relógio em zero aqui, tá? Vamos conferir de novo detalhadamente, vamos lá. Ó lá. Foi, voltou, foi, voltou. Ali é o ponto morto superior do pistão. A ferramenta, ela é assim, ó. Então, flecha pra cima. Rasguinha. Tem que encaixar aqui perfeitamente, ó. Vamos lá. E pronto. Encaixou perfeitamente, ó. Totalmente faceado, ó. Aqui sai bem. E encaixa perfeitamente. Beleza, turma? Então, o nosso carro tá 100% sincronizado. Fala aí, turma. Ó, a Piet Uno voltou a trabalhar já. Já tá mais bacana. É... Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Temperatura de trabalho já 94 graus. Tá? Bateria 13.4. Temperatura de emissão 33 graus. Tudo perfeito, né? Borboleta 1 grau de abertura. Vou pegar aqui. O que pega é aqui, ó. Pressão absoluto coletor. 540, 560, 580 milibar. Quando o máximo era 450. E o tempo de injeção tá aqui, ó. 4.90, 5.1, 4.90 de novo. A sonda que não trabalhava aqui, ó. Vamos pegar ela aqui em gráfico. Ó. A sonda trabalhando certinho. Tá ali, ó. De 100 milivolts, 600 milivolts, 700 milivolts. É uma sonda já que tá trabalhando certo. O que que acontece? Por que que a pressão do equiletor não baixa e o tempo de injeção não está no ideal? E o motor ainda dá uma leve vibradinha. É... Eu confiri regulagem de válvula. Tá ok. Fiz um teste de pressão e evasão de cilindro. E nós temos válvulas que não estão vedando, né? Esse carro, pelo histórico dele, sofreu um superaquecimento. Aqui pode ser das duas coisas. Ou o serviço de retífico do cabeçote não foi bem feito. Ou o carro aqueceu tanto que a mola da válvula não tá vedando mais direito. Não tem mais pressão, né? Mas eu acho que é só a questão de vedação, de assentamento de válvulas aqui que não foi executado como deveria, né? Ou talvez nem foi feito. Foi só feito uma plana, um banho e monta e vai. Tá beleza? É... O carro tava tão aquecido... Foi tão aquecido que ó que o pessoal fez. Tirou a válvula termostática, ó. Tem nada. A gente botou uma válvula ali. Trocou a mangueira. Trocou o carro, os estavam ruins. Tem o sensor que tá gritando. Correia que tava acabada. Vela errada. Retentores comando e vira vazando. Anel de vedação na traseira vazando. Sensor de temperatura indicando temperatura errada. É... Bicos desequalizados. Corpo sujo. E chicote do sensor de detonação com defeito. Foi tudo isso que foi corrigido. Sincronismo estava errado também, né? Tudo isso foi corrigido. E o carro melhorou pra caramba. Está a 95% do que deveria ser. Os outros 5% seria remover o cabeçote. E refazer o serviço de retípica do cabeçote, né? Porque... Aqui que nós temos um problema, né? É... Teste de vazão e pressão de cilindro. Não disse nada quanto anéis, né? E não passou o cilindro por vazão pra baixo. Foi só... Tanto admissão quanto escape. Tem algumas que não estão vedando muito bem. Mas a regulagem de válvulas está ok, sim. Beleza? É... Luz de injeção que estava acesa. Luz de injeção já não está mais acesa, né? Temperatura agora fica ali nos 90. Perfeito. Esse carro vai se tornar mais econômico em rodovia, né? Antes que não tinha válvula, então a rodovia ele com certeza a temperatura abaixava. E ele ficava muito mais gastão do que está hoje, né? Não que esteja gastão, mas ele não vai ter economia ideal que ele teria que ter, né? Vamos ver aqui. Está ali, ó. Ele bisca os 5, 490, 511, 470, 490. E é isso aí, turma. Pressão. E a pressão do coletor, ó. Não tem jeito. 580 milibar, 560, 550. É uma leve alteração, tá? Uma leve alteração mesmo. Isso é assentamento de válvula. Vou passar isso aqui para o proprietário. Se ele quiser fazer, beleza. Se ele não quiser, quiser andar assim, com certeza o carro vai estar bem melhor do que estava. Ele vai sentir a diferença. Mas, mais que foi feito aqui sem remover cabeçote, eu não consigo trazer um resultado melhor ainda. Então vamos conversar um pouquinho nós. E antes que eu vá me esquecendo aqui, turma, eu não mostrei as falhas, ó. Vamos ver aqui. Não foi detectada nenhuma falha no sistema. Então, não temos mais falha de injeção. Fechou, turma? Agora sim. Agora acabou o vídeo. Então, turma, vocês viram aí? A gente encontrou bastante problema. Muito problema mesmo. Então, eu espero que esse vídeo tenha agradado a vocês. Espero que vocês tenham gostado do canal. Espero que vocês tenham já se inscrito. Espero que vocês tenham deixado aquele like. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, beleza? Se você gostou do vídeo e quer compartilhar com alguém, sinta-se à vontade, compartilhe nas suas redes sociais. Indique o canal para um amigo para a gente poder crescer. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário e pelo seu compartilhamento. E nos despedimos do Fiat Uno. Se o projetário quiser fazer o restante do serviço, com certeza vocês verão ele aqui de novo no canal. Se ele não quiser, é o que nós temos para oferecer hoje aqui. Mas o carro ficou assim, 95% melhor do que quando chegou. Isso eu tenho certeza. Então, turma, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau Tchau.